Yeah, right now, me pede que eu possa o meu bem, right now, right now, yeah, right now Eu já senti o fim do seu pensamento, meu nome é minha lady, Miss Calibu Final de semana, terceiro família, só tenho tempo pra gastar com tu Peguei pensando de novo em teu corpo, não quer, ó o beijo Eu nem sei mais o teu nome, disse que seria uma noite, só Já tava fissuradão em ti, tu tem mó carinha pra ser minha bi Olha que coisa louca, yeah, alright, olha que coisa tu tira a roupa, yeah Pra onde tu vai, me chama que eu vou, chama que eu vou, vou, yeah, vou Cê é louco, mano